Vocês viram como eu sou uma pessoa que usa muito perfume, gente, muito. Eu tive que dividir o vídeo em três partes, porque realmente não ia dar conta. Fazer tudo num vídeo só ia ser muito longo, muito, muito, muito longo. Mas agora faltam alguns, e eu vou continuar pra vocês com os perfumes que me surpreenderam nesse ano de 2018. Não necessariamente eles foram lançados em 2018, mas eu usei muito, muito, muito. Vou começar com os da L'Aqua de Fiori. Um que me surpreendeu bastante foi o Flair de Vie, que é o similar do 212 Vip Rosé. Então, gente, se vocês querem ter o cheirinho do 212 Vip Rosé, mas não quer pagar muito caro, tem esse perfume lá na L'Aqua de Fiori. Eu acho lindo esse frasco, que puxa de um degradê verde pra um rosa. Ele vem assim, ó, se eu pegar assim pela parede branca, dá pra ver melhor. Ele puxa de um degradê verde pra um rosa, assim. E ele, a tampa dele é como se fosse uma flor. Se não me engano, é uma magnólia. Gente, que cheiro bom, que cheiro bom. Se você gosta do cheirinho do 212 Vip Rosé, vocês vão amar esse perfume. É um perfume que eu mega indico e eu acho super gostoso. Esse tem uma fixação de umas 6, 7 horas, mais ou menos assim, na minha pele. E eu acho ele uma coisa linda, linda, linda. Outro da L'Aqua de Fiori também, que me surpreendeu bastante esse ano, foi o Ototemo Deep Blue. Que é o similar do Hot Couture, da Givenchy. Gente, que cheiro maravilhoso. Que perfume lindo, sensacional, maravilhoso, incrível. E eu simplesmente adoro. Então, esse daqui, esse daqui foi um que me marcou bastante. Eu usei mais ou menos até a metade dele aqui. Metade aqui, né? Que eu digo assim, a cinturinha dele. Mas, é um perfume que eu acho muito noturno. Eu não acho que é um perfume pra você usar muito no dia a dia, não. Eu acho que é um perfume mais noturno, um perfume mais sexy, mais elegante, assim. Pra você usar. Especialmente se o dia tiver um pouquinho mais fresquinho. Porque ele é bem chamativo, gente. É muito chamativo. Esse perfume é altíssimos elogios. Então, da L'Aqua de Fiori foram esses. Teve também um perfume que eu recebi esse ano. Do meu querido Dot. Que é o Profusion. Esse daqui, gente. É um perfume compartilhável. Eu não digo que ele é masculino. Ele é um perfume altamente compartilhável. Ele é inspirado numa pedra. Que... Oh, meu Deus. Eu esqueci o nome da pedra. Mas eu vou deixar passando aqui no... Aqui no vídeo. Como é o nome dela, meu Deus? Não lembro. Eu vou deixar passando aqui no vídeo qual é o nome da pedra. Que ele é inspirado. E esse perfume, ele é muito... Vamos dizer assim... Ele não tem sexo. É um perfume que pode ser tanto feminino quanto masculino. É um perfume extremamente elegante. E é um perfume de nicho brasileiro. É um dos perfumes de nicho brasileiro. É um perfume que vai bem em qualquer situação. Ele vai bem pra qualquer tipo de pessoa. Ele vai bem pra... Qualquer pessoa. Eu, inclusive, indiquei esse perfume no vídeo do Dia dos Pais. Dizendo que você... Não importa se você é um pai. Se você é uma mãe. Se você é uma tia. Uma avó. Uma avô. Um primo. Um parente. Com tanto... Sabe aquela coisa... Aquela pessoa que passa... Aquela... Aquela sensação de pai. Então... Se você tem essa qualidade assim... Você pode... Esse perfume cai perfeito. Porque ele é um perfume que se enquadra em qualquer pessoa. Ele... Ele vai bem em qualquer pessoa. Ele vai bem pra qualquer ocasião. Ele é um perfume extremamente elegante. É um perfume muito... Muito... Ai, meu Deus do céu. Ele é uma delícia. Ele tem um cheirinho de canela. Ele tem um cheirinho de especiarias. Com um cheirinho refrescante. Com um toquinho amadeirado. Com um pouquinho incensado. É um perfume elegante. É um perfume muito, 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 muito elegante. É um perfume diferente. É um perfume muito gostoso. E é um perfume brasileiro, gente. É um perfume brasileiro. E eu super, mega recomendo esse daqui da Dottie Perfume. Que é o Profusion. Maravilhoso. E marcou muito o meu ano. Ai, agora. Das minhas parcerias. Gente, eu não podia deixar de falar da Nuance. Nunca, jamais na minha vida. Eu poderia deixar de falar da Nuance. E eu tenho quatro perfumes da Nuance. Que esse ano me deixaram muito, 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 muito apaixonada. Muito mais apaixonada pela marca do que o que eu já sou. Vocês sabem muito bem que eu sou completamente louca pela Nuance. Eu indico a Nuance de olhos fechados. Eu conheço o Tiago. Eu estive com ele. Eu conheci a Nuance. Assim, chegou na minha vida de uma maneira muito, 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 muito forte. Muito gostosa. E eu sou, assim, apaixonada. Apaixonada pela Nuance. E tiveram quatro perfumes da Nuance que eu recebi esse ano. Que me deixaram de boca aberta. Eu fiquei apaixonadíssima. O primeiro de todos foi o 49. Que é o similar do HP. Gente, esse perfume, o que eu posso falar? É amor. É... Eu sou apaixonada. Eu sou apaixonada por esse perfume. O 2,4 tá tão cheiroso. Ai, minha gente. O que eu posso dizer? Dá vontade de mergulhar nesse frasco. Dá vontade de eu ficar aqui dentro. E, sei lá, me sentir como se eu estivesse, assim, dentro do útero da minha mãe. Sabe? Aquela coisa assim. É muito aconchegante. É muito gostoso. É muito sexy. É muito envolvente. Ele é incrível. É incrível. E eu sou apaixonada por esse perfume. E eu vou recomendar esse perfume sempre. Sempre, sempre, sempre. De novo, de novo, de novo, de novo. Enquanto eu viver, eu vou recomendar a Nuance pra vocês. Esse perfume daqui vocês vão encontrar lá no site da Nuance. Tem o cupom. Que se chama CUPOM. Se vocês usarem esse cupom, vocês vão ter desconto. E é maravilhoso. E eu amo demais esse perfume. Outro que também chegou e que me deixou completamente feliz. Foi o número 19. O Essences número 19, que é o similar do Alien. E esse perfume, diferente do Alien, ele não tem aquela potência, aquele peso do Alien. Ele é um perfume mais aquático. Ele é um perfume mais leve. Ele é um perfume mais tranquilo. Mais fácil de você usar no dia a dia. Meu Deus do céu, que delícia. Ai, meu Deus, que delícia. Que delícia, que delícia. É aquele cheirinho que você passa e você vai ficar extremamente cheirosa o dia inteiro. O dia inteiro. Você não precisa estar reaplicando. Claro que eu também sou exagerada. Eu passo tipo 500 mil borrifadas. Mas aí também eu não preciso borrifar durante o resto do dia. Porque por onde eu passar, o cheiro vai junto. E ele é incrível. Então, se você quer um Alien que não é tão pesado. Que não é tão, assim, carregado. E denso. Você quer uma maneira mais leve. Mais fácil de você usar o Alien. Porque esse daqui, gente, tá mega, 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 assim, recomendado. E eu amo demais. E mais dois perfumes da Nuance. Que eu estou, minha gente, completamente apaixonada. Apaixonada. Eu não tenho nem o que dizer. Foi o Honey. O similar do Scandal. Que é a perfeição, gente. Ele é muito igual. Ele é muito igual. Muito, muito, muito igual. Ele tem uma fixação maravilhosa na minha pele. Ele tem uma projeção muito boa na minha pele. O cheiro dele é muito, 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 muito parecido. Eu recebo altíssimos elogios com esse daqui. Que é da linha Beauty. Então, se você gosta do cheirinho do Scandal, vai nesse aqui, ó. Honey. Que é o cheirinho do mel. Ele é sensacional. E o outro que me surpreendeu muito, gente. Muito, muito, muito. Foi o Honora. Que já tá por aqui, assim, ó. Já usei bastante. Que é o similar do Aura, do Mugler. E eu tô, inclusive, também com o Aura, do Mugler. Então, eu já vou falar dos dois juntos. Esse perfume, gente, é a cópia fiel do Aura. A cópia fiel do Aura. Esses perfumes, assim, vou deixar o Aura pra falar mais tarde um pouquinho. Esse daqui, você vai sentir aquela notinha geladinha. Você sente aquela nota que lembra um pouquinho gelou. Mas que é doce, é mentolada. Ela tem um cheirinho que me lembra um pouquinho maçã verde. Tem aquele, todo aquele cheirinho do Aura, do Mugler. Vocês vão sentir nesse perfume daqui. A fixação desse perfume é gigantesca. Gigantesca. Eu me lembro que eu usei esse perfume. Eu fui lá no supermercado. E a menina que trabalha no supermercado veio correndo atrás de mim pra perguntar qual era o perfume que eu tava usando. E saiu e me puxou pra outra amiga dela que tava lá no outro balcão. E as pessoas ficaram lá e pegaram o nome do perfume. Me diga que perfume é esse, que perfume é esse, que perfume é esse. E todo lugar que eu passava, minha filha vinha atrás. A Gabi, ou a Carol vinha atrás. A moça do supermercado me parou. Ou seja, foi muito, 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 muito elogiado. É um perfume que marca muito, que fixa muito. Ela disse que quando eu passava, disse que o cheiro ia junto. Tanto que ela disse que não conseguiu se controlar e foi atrás de mim pra saber qual era o perfume que eu tava usando. E acabou anotando o nome pra comprar um pra ela. Então, o Honora da Nuance, gente, é sensacional. E continuando nessa linha do Honora, teve também o Aura do Mugler. Que esse aqui eu comprei lá na Aletia Shop. Eu não recebi de parceria nenhum. Esse aqui eu comprei. E eu estou apaixonada, gente. É um perfume que... O frasco dele me encanta bastante. Tem gente que não gosta do frasco. Mas eu acho esse frasco de extremo bom gosto. Achei ele muito lindo. Muito Thierry Mugler mesmo. Essa coisa um pouco alienígena, um pouco, né, assim, meio once upon a time. Aquela coisa assim. Eu acho lindo. E é um perfume que marca muito, gente. E é um perfume que eu gosto muito de usar em qualquer momento. Qualquer momento, assim, não importa se é dia, se é noite, se é evento social e tal. Me deu vontade de usar, eu uso. E eu acho que eu fico super coerente também. Ele tem uma fixação gigante também na minha pele. É um perfume que eu amo muito. E foi muito usado no mês de 2018. No ano de 2018. Agora vamos para outros perfumes que eu comprei também lá na Aletia Shop. E eu amo demais usar. Um deles foi o Light Blue Intense. Que é mais ou menos o cheirinho, o mesmo cheirinho do Light Blue. Só que eu acho que ele tem menos limão. Ele é um pouquinho mais carregado na maçã verde. Esse daqui... Aquele cheirinho super mega refrescante e gostoso pra você usar no verão. Pra você usar no inverno, na primavera, no outono, em qualquer momento. Então, é um perfume que é um must have na coleção de qualquer pessoa. A pessoa... Eu acho que pra mim tem que ter um Light Blue de qualquer maneira. Tem que ter um Light Blue na sua coleção. Eu já tive vários frascos de Light Blue tradicional. Eu acho que eu já tive uns 3, 4 frascos de Light Blue tradicional. E esse agora, que é o Intense, que eu amei. E o outro também, que fez parte do meu ano, gente. Que também entrou lá naquele mês de abril. Lá, junto com o Silhouette in Bloom, que eu estava lá usando. Que foi o Burberry Brit Rhythm. Esse daqui eu conheci através do Johnny. Johnny me indicou esse perfume. Eu comprei pra mim. E foi... Oh, meu Deus. Seu amor. É uma lavanda deliciosa. É um perfume que eu amo. É um perfume que tem história comigo. É um perfume que deixou Johnny completamente doido. Ficou... Não parava de me cheirar. Não parava de me chamar de jujuba. Foi muitos elogios que eu recebi com esse perfume. Todas as vezes que eu uso. Esse perfume, assim, é muito marcante. Então, esse daqui eu dedico ao meu amigo Johnny. É um perfume que me faz lembrar dele. É um perfume que me dá muito aconchego. Toda vez que eu sinto o cheiro desse perfume, eu lembro dele me abraçando. E a gente indo pra... Pra o bar de gelo. A gente indo pra catarata. Pra aquelas coisas assim. É um perfume que me dá muita alegria. Muito... Muita saudade. Muita saudade. Então, esse daqui fez parte do meu ano, com certeza. E agora, gente, pra finalizar, eu vou mostrar os perfumes da In The Box e os perfumes da Tera Cosméticos. Que também entraram muito, assim, fortes desse ano comigo. E eu simplesmente amei. Da In The Box foram os perfumes que eu recebi agora deles. Que realmente me marcaram bastante pela qualidade. Pela apresentação, por tudo. O Miss Flowers. Eu já fiz, inclusive, o vídeo sobre ele. Que é o similar do... Miss Dior Blooming Bouquet. Gente, ele é muito gostoso. Muito, 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 muito gostoso. É um perfume extremamente floral. Extremamente refrescante. Maravilhoso pra você usar no dia a dia. Esse perfume chegou há pouquíssimo tempo na minha coleção. Mas já faz parte, agora, dos melhores do meu ano. Porque foram perfumes que me surpreenderam muito, muito, muito. O pessoal da In The Box tá extremamente de parabéns por esses perfumes. Então, esse, inclusive, ele tem, assim, uma fixação um pouco intimista. Mas isso não é uma coisa ruim, gente. Não é uma coisa ruim. Porque a proposta desse perfume é ser mais intimista. Ele quer ser aquele perfume que só a pessoa que vem lhe abraçar, que vai sentir o cheiro. Não é um perfumão que vai sair deixando rastro. Que vai deixar... Por onde você passa, você vai sair levando o seu cheiro. Ele tem uma projeção um pouco calma. Mas ele... E ele tem uma fixação intimista. Porém, não é de fixar pouco. Entendam isso. Ele não fixa pouco. Ele fica muito rente à pele. Só que você consegue sentir que ele tá lá. Entendeu? Então, assim, não é um perfume que você vai passar e, tipo, duas horas depois você não vai sentir mais o cheiro. Você sente o cheiro, só que ele tá muito calmo ali. Muito calmo. E essa é a proposta desse perfume. Então, não vamos esperando um perfume que você vá chegar e chamar a sua atenção. Porque esse daqui é pra aquela pessoa extremamente delicada, sutil. Então, esse daqui eu uso muito pra dormir. Eu uso muito, assim, pra aqueles momentos que eu sei que... Eu quero ficar cheirosa pra mim, sabe? Eu não quero ficar cheirosa, assim, pra ninguém, assim, de fora. Eu quero ficar pra mim. Então, é um perfume que eu gosto muito. Outro que eu amei, 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 amei. Foi esse daqui, que é o Yes For Her. Que é o similar do Yes I Am. De... Da Cacharel. Gente, o cheirinho dele é muito docinho. Muito gostoso. Bem, assim, sexy. Bem... Sabe aquele cheiro que você pode usar final de tarde, pra comecinho da noite? Você pode usar pra trabalhar. Você pode usar pra sair. Você pode usar pra qualquer momento. Se você gostar de perfume docinho, assim, mas que não é um doce enjoativo. Ele é um doce meio, vamos dizer assim, contido. É um doce gostoso. É um doce quente. É um perfume muito gostoso também. Eu acho que esse perfume fica melhor pra usar finalzinho de tarde e noite. Não recomendo pra usar durante o dia, assim, com o dia muito solarado. Porque talvez você acabe ficando um pouquinho sufocada. Ele tem uma projeção muito boa também. Tem uma fixação muito boa na minha pele. E foi outra que eu amei receber esse ano. E o outro da In The Box que eu amei, 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 foi o Candy Vanilla. Que é o similar do Prada Candy. Gente, esse perfume é muito parecido com o Prada Candy. Tem aquele cheirinho de caramelo. Aquele cheirinho de baunilha. Aquele cheirinho de... Sei lá, de coisa doce. Ele é muito quente. Muito, muito quente. Esse daqui é um perfume que, apesar de ser bem doce, Eu consigo usar num dia até, vamos dizer assim, relativamente quente. É um perfume doce que eu consigo usar num dia quente. Claro, se você não exagerar. Eu acho que se você vai pra algum lugar que tem ar-condicionado, Algum lugar que você vá passear, tal. Se, por exemplo, é um shopping, pra você ir a um almoço, Pra fazer alguma coisa assim. Esse perfume é super, mega indicado. Agora, à noite, ele brilha. Quando você usa à noite, ele brilha realmente. Porque aí você pode passar com mais potência. E aí ele vai fixar bem mais. E é um perfume que eu amo muito, 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 muito. E tá mega recomendado. Lembrando que o site da In The Box também vai estar aqui embaixo. Também tem cupom de desconto pra vocês. E agora, para finalizar, Esses três vídeos dos melhores do ano de 2018. Não podia deixar de fora os perfumes da Tera Cosméticos. Que também foram perfumes que me surpreenderam muito esse ano. Vou começar com esse aqui, que foi o Nise. Que é uma criação autoral deles. É um perfume que me lembra... Deixa eu achar ele aqui. Ele me lembra um pouco o Good Girl. Mas assim, o Good Girl Leger. Ele tem uma coisa que tem um cheirinho até que lembra um pouquinho de coco. Mas eu acho que ele não tem coco. Aqui nessa composição. Se você gostar do Good Girl ou do Good Girl Leger, Você vai com certeza amar esse perfume. A fixação dele é maravilhosa na minha pele. É um perfume que eu uso muito. E esse daqui, eu acho o frasco dele super bonito. Sabe? Aquele frasco bem minimalista. Bem tranquilo. Bem gostoso. Que o que brilha mesmo é o que está dentro do frasco. Então, vale muito a pena o Nise da Tera Cosméticos. Outro que eu recebi deles e eu me apaixonei também. Foi o Dan. Que é o similar do HP também. Esse junto com o da Nuance. Gente, eu não sei dizer qual dos dois é melhor. Porque os dois são muito bons. A única diferença que eu posso dizer pra vocês é o seguinte. Esse daqui, ele é bem mais denso. Ele é mais forte. Ele é mais encorpado. Já o da Nuance, ele é um pouco mais leve. É um pouco mais fácil de você usar no dia a dia. É um pouco mais, assim, suave e delicado. Não quer dizer que esse seja fraco e esse seja forte. Entendam isso? Os dois têm a mesma potência. Os dois fixam muito bem na minha pele. Só que esse daqui, ele tem alguma coisa um pouco mais pesada. Uma nota um pouco mais pesada. Um pouco mais carregada. E esse daqui tem uma nota um pouco mais leve. Um pouco mais suave. Um pouco mais, sabe, aberta. Então, fica de acordo com a preferência de vocês. Se vocês gostam de um HP que seja um pouco mais leve. Um pouco mais suave. Mais fácil pra você usar no dia a dia. O da Nuance tá super, mega recomendado. Já se você gosta de um HP pesado. Sabe, forte. E que tem uma fixação muito boa também. E que tenha uma certa profundidade. Assim, uma certa, sabe, um peso maior. Então, o Dan tá super recomendado. Todos os dois são excelentes. E esses perfumes me encantaram muito durante esse ano. E para finalizar, três perfumes que eu também recebi deles. E eu simplesmente amei de paixão. O Salamina entrou pra o meu round preferidos da Tera Cosméticos. Por ser um perfume muito elegante. É um perfume que lembra aquela jujuba. Lembra balinha. Ele lembra... Ele tem um docinho elegante. Ele tem um doce, sabe, requintado. É um perfume muito gostoso. Muito, muito, muito gostoso. E que também me lembra muito a Karen Bachini. Na viagem que a gente fez pra Foz do Iguaçu e pro Paraguai. Que a Karen tava usando o Ansolance. Que esse aqui é a inspiração, né? O Salamina é a inspiração do Ansolance. Então, é inspirado no Ansolance, na verdade. O Ansolance é a inspiração desse perfume. Então, ela usava muito o Ansolance. E esse aqui me lembra muito a Karen Bachini. Então, foi um que marcou muito a minha vida também. Eu gostei demais. E dois perfumes deles também que eu recebi agora. E eu amei muito. Foi o Roma. Que é o similar do Tiffany & Company. Extremamente leve. Gostoso. Refrescante pra você usar no dia a dia. Muito, 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 muito bom. Eu simplesmente amei de paixão. Então, se você quer um perfume muito refrescante. Muito gostoso pra você usar no seu dia a dia no verão. Vai esse. E pra finalizar com chave de ouro, gente. Tem o Bella. Que inclusive já tá aqui, ó. Já usei isso tudo. Que é o similar do Miracle. Da Lancome. Gente, que delícia esse perfume. Que delícia, que delícia, que delícia. É aquele cheirinho mega gostoso. Que você passa e você vai ser elogiada por todo lugar que você passar. Se você gostar do Miracle da Lancome, você com certeza vai amar esse perfume. É um perfume que tem uma fixação muito boa na minha pele. Ele tem uma projeção muito boa. O cheirinho dele é delicioso. Eu adoro quando eu tomo um banho e eu passo esse perfume assim. Eu acho ele muito, 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 muito refrescante. Muito gostoso. Então, mais um super recomendado. Que é o Bella da Tera Cosmetics. Infelizmente, eu não tenho nenhum cupom de desconto pra vocês. Tá certo? Lá na Tera. Mas nem precisa. Porque todos esses perfumes já estão com preço super bom por lá. Então, gente, foi isso. Esses foram os meus favoritos do ano de 2018. Eu espero muito que vocês tenham gostado desses três vídeos que eu fiz pra vocês. Desejo a todos vocês um feliz 2019. Que 2019 chegue com muita luz, muito sucesso, muita prosperidade. Muita saúde pra todos vocês. Que cada um de vocês seja muito abençoado. Que Deus chegue no coração de cada um de vocês. E vocês se sintam abraçados por mim. Tá certo? Vão crescer essa família. Lembrando a vocês que quando esse canal chegar aos 100 mil inscritos. Eu vou fazer um sorteio de dois perfumes que eu tenho aqui. Que eu vou mandar pra dois seguidores. Cada um vai receber um desses perfumes. Tá certo? Eu vou sortear dois seguidores pra receber um perfume pra um. Um perfume pra outro. Porque é um prêmio. É um carinho. É um agradecimento meu. A todos vocês que estão seguindo o canal. Um beijo muito grande. Me perdoem por essa falta de vídeo. Esse final de ano. Mas é como a casa tá em obra. Tá tendo muita mudança aqui em casa. Eu tô tendo meio que um pouco menos de tempo pra poder gravar pra vocês. Mas hoje eu consegui um tempinho. E eu vim aqui trazer pra vocês os meus favoritos do ano de 2018. Então, fiquem com Deus. Eu amo cada um de vocês. Sejam todos bem-vindos. Os que estão chegando agora. E vamos fazer essa família crescer bastante. Tá bom? Que 2019 seja maravilhoso. Chegue surpreendendo todos nós. E vamos ser felizes sempre. Então, vejo vocês no ano que vem agora. Tchau, tchau.